Olá entusiastas da ciência livre e sem filtro, meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR e no de cara limpa de hoje eu tenho aqui a oportunidade e a honra de mais uma vez entrevistar o Diógenes já tem um vídeo dele no canal que vai aparecer em algum lugar para vocês assistirem, se ainda não assistiram para conhecer melhor a história dele, mas hoje eu quero aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouco sobre uma terceira pessoa que eu vou deixar ele apresentar, muito obrigado Diógenes, a palavra é toda sua na verdade essa terceira pessoa deveria ser a primeira pessoa, nós vamos falar do Luelen Raivo Brás Luelen é um nome galês, país de Gales, a tradução em galês de Luelen seria Leão mas o nome Luelen é um nome muito importante para os galeses, porque é o nome do último rei do país de Gales e as famílias galesas procuram sempre perpetuar em cada geração esse nome Luelen para lembrar a sua origem independente, porque a partir do último rei galês, a partir daí eles passaram a perder o a luz com a Inglaterra, a Inglaterra conquistou o país de Gales e na assinatura do tratado de paz o rei inglês prometeu aos galês que o próximo rei falaria galês e fez isso, pegou o filho mais velho que lhe sucedeu ia ser o próximo rei na Inglaterra e transformou em príncipe de Gales e para isso obrigou a ele falar em galês é por isso que o filho mais velho do suberano inglês, do suberano britânico é sempre o príncipe de Gales e faz o seu discurso em galês, mas acho que eles só sabem isso em galês só em discurso e de qualquer forma o Price tinha muito orgulho da sua ascendência galesa, os pais dele não eram mais galeses já eram americanos, galeses que tinham migrado dos Estados Unidos e por parte de pai ele era Price Price, Price é a forma, vamos dizer, reduzida do sobrenome, é o sobrenome existente Price, Rice, A-Price, Map-Price, Map-Price, enfim, todos esses nomes, eles sabem que a diferença de um escocês, o escocês faz o Mac, enquanto que os galeses faziam Mac, então ele seria Map-Price, Map-Price depois perde o A-P, Cap-Price, perde o sobrenome e resta simplesmente Price que seria a tradução fresca, uma famosa tabela Price e o Luellen é o nome de batismo, Luellen-Ivov em inglês você pode dizer Ivov como os americanos chamavam, chamavam de Luellen, a pronúncia em inglês é algo difícil de reproduzir que eu não vou nem me arriscar, mas é como se você transformasse o duplo L num L-H-YER, qualquer coisa assim, então, mas os americanos o chamavam de Luellen e simplesmente Lull, era o apelido que o Price tinha e a Dona Cláudia o chamava Lull também, como se fosse L-L-U-W-L-L-L-U-U-W-L-L-L-U-W-L-L-U-W-L-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L Metodista, vocês sabem, metodista é uma das designações protestantes que espalharam nos Estados Unidos e no Brasil. É um pouquinho diferente dessas denominações evangélicas de hoje, mas tem a mesma filosofia de Carvalho. Ele não era católico. E os pais se dedicaram a um trabalho de missionário na cidade, na cidade do sul do Brasil, a partir principalmente de Santa Maria. É interessante associar o paleontólogo à Santa Maria. Santa Maria é uma das regiões que tem produzido o maior número de fósseis e a única região de fósseis do Triássico, com certeza, do Brasil. Falar em Santa Maria é falar em Triássico, porque falar em Triássico é pensar... Na origem dos dinossauros. Na origem dos dinossauros e principalmente o que estava mais na moda, a origem dos mamíferos. Você tem todos os sinapsírios lá que foram descobertos pelo forminho nervioso. Nossos ancestrais. Então, ele teria bebido a mesma água que ajudou a transformar os ossos desses animais em fósseis. Mas, ele fez a sua escola primária em Uruguaiana. Uruguaiana, para quem não está acostumado, é uma das cidades mais ocidentais do Rio Grande do Sul, que fica junto com uma fronteira tríplice entre Brasil, Uruguai e Argentina. Se eu não me engano, a cidade da Argentina chama Pasto de Los Lips do outro lado. Logo a conferir, mas eu tenho quase certeza de que é Pasto de Los Lips. Os gaúchos chamam de Los Lips. Ou seja, o Price é um gaúcho. Resumindo, né? Pelo menos, ele fez a escola primária Uruguaiana e o Price era canhoto. Mas, nessa época, no princípio do século XX, a escola não queria saber de menino canhoto. Tudo tinha que virar destra. A escola tinha que escrever com a mão direita e na mesa tinha que viver com a mão. Como uma pessoa destra come, não pode pegar a faca com a mão esquerda, tem que ir trabalhar. Era quase uma doença. Então, o Price diz que quando começava a escrever, distraía e pegava no lápis. Com a mão esquerda, levava uma arreguada nos dedos, por parte do professor. Diga-se de passagem que essa arregua era muito grossa e doía bastante. E ele teve que escrever com a esquerda. Então, a vida inteira, a mão direita. Ele escrevia com a mão direita e tal. Na hora de desenhar, desenhava com a esquerda. Ele estava fazendo algo que era o cérebro que incomodava. Era o cérebro direito dele que desenhava com a mão esquerda. Enquanto que o cérebro esquerdo dele escrevia com a mão direita. E ele falava, ele falava o português perfeito. O português prazeria de ser sem sotaque. Era um português clássico. Mas eu tenho a impressão, sempre tive a impressão, que ele pensava em inglês, não em português. Porque, inclusive, ele fazia conta do sistema americano e não o sistema que foi acostumado a somar, principalmente subtrair. Então, aquilo ali era feito de uma forma. E quando ele subtraía em voz alta, eu via que ele estava fazendo a conta em inglês. Diga-se de passagem que ele não só desenhava com a mão esquerda, mas como ele foi um grande desenhista. Os desenhos dele são algo de desenhos científicos. Eu fiz esses pouquíssimos exemplares de desenhos artísticos que ele tenha feito. Uma ou outra cena de interior, uma coisa que ele desenhasse uma metade para a pessoa e tal. Ele tem alguma paleoarte? Ele tem esses desenhos. Não, não. Não, não. Não, não. Partiu com paleoarte, não. Não chegou a fazer nem. Ele chegou a fazer uma reconstituição muito boa do suco, né? Não deixa de ser algo que pode ser chamado paleoarte. Mas ele não tem. Ele tentou fazer alguma coisa com os cafônicas. De igual a modelar os cafônicas e fazer qualquer coisa com os cafônicas. Esse desenho aqui que ele teve, acho que dá para pegar. Os cafônicas, os cafônicas, mas a maquetezinha que ele fez com muito cuidado, depois um esqueleto era muito frágil, muita coisa. Foi um acidente no trabalho, o esqueleto que ele cortou, o velho desocitando. Mas, e como é que ele virou paleotólogo? Esse aqui, eu por enquanto estou falando de Santa Maria Uruguayana, ele não tinha fósseis na vida dele, não tinha nada disso. O mais impressionante que teve na vida dele foi a gripe espanhola, em que o pai dele enquanto pastor e pastor metotrista e tal, se dedicou de uma forma dedicada e com uma compaixão muito grande para salvar pessoas que estavam cometidas da gripe espanhola. E a gente sabe que a mortalidade da gripe espanhola não foi muito grande. Mas a gente conseguiu, com a família, tratar de doentes, em casa. E isso seria, em que período? Isso em 1918. Ele devia estar com uns, ele era de 5, ele devia estar com uns 13 anos de idade. E aí, a certa altura, ele vai fazer, talvez o pai preocupado com essa mortalidade no Brasil todo, mas no mundo todo, e o pai já tinha mandado um filho, ou ele tinha um irmão e uma irmã. Então vão, os três ou um de cada ano, vão para os Estados Unidos morar com a tia, irmã do pai, e para estudar lá. Então, o pai se segue para os Estados Unidos, para fazer o equivalente ao... Sim, mas, é um ginásio, né? E o college, por exemplo. E lá, ele morando com a tia, faz o curso. É interessante eu contar essas coisas da minha vida, porque andaram contando aí umas histórias do Preyce. Bastante... Deputadas? É, bastante fantasiosas, vamos dizer assim. E o Preyce estuda. E se prepara, se estuda, faz o college e entra lá para tirar o título de Bachelor of Arts, o BA dele, em História. E ele faz esse curso de História e, aparentemente, foi muito bem, porque ele ficou, inclusive, ganhou uma bolsa com um pesquisador que estava trabalhando, preparando um livro sobre a colônia dos Sacramentos, Uruguai. Bom, ele baixa pelo historiador americano e o Preyce foi de grande valia para ele, porque, além de dominar o inglês bem nessas alturas, já com o título perto de tirar alguém, ele já dominava tanto o português como o espanhol. Então, isso para um historiador de... E algumas das passagens lá, ligadas talvez ao Tratado de Santo e de Alfonso... Santo e de Alfonso encerra, mais ou menos, as pendências entre Espanha e Portugal. Mas é bom lembrar que parece que é quase 20 vezes, uma hora fica na mão dos portugueses, uma hora fica na mão dos espanhóis. Os portugueses queriam a Coroa do Sacramentos para fazer uma oposição a voer nos ares e para controlar a saída do ouro e possivelmente da prata que saísse pelo Fiesta da Bolívia saindo por ali. E por causa disso, aquela cidade ali é um ponto estratégico. O Prás trabalha com esse historiador. Não fica muito satisfeito com os resultados da... vamos dizer assim... Achava que a... Não é um mero agradecimento que ele achava que no capítulo lá, ele praticamente escreveu o capítulo todo e achava que ele ia ter um reconhecimento maior da atividade como historiadora. E há uma oportunidade de fazer um curso de Química. Química é para trabalhar em laboratório. Ele faz esse curso de Química. Isso a gente está por volta da década de 20, final da década de 20, que está lá antes da depressão em que havia uma inquietação muito grande nos Estados Unidos. A coisa que é narrada nos livros do... do... Steinbeck, do... de Bebitt e tal, do... O Semeador em Campo de Centeio e tal, e outros livros. E ele sai com amigos da estrada para pedir carona. E o caronista tinha uma obrigação, as pessoas davam carona, que se furasse o pneu, e era comum furar o pneu, ou tivesse qualquer efeito, precisasse buscar a água, o caronista que era responsável por fazer essa atividade. Então ele viajou em direção ao sul, e nessa mesma época ali, por... acredito que... Mississipi, Arkansas, Kansas, ele... o próprio Louisiana, ele... descobriu que alguma... saiu uma lei federal americana pedindo, exigindo que os aeroportos pequenos, os aeródromos pequenos, tivessem no galpão pintado o nome da cidade onde estava. Como ele desenhava bem, ele juntou com um outro colega, arrumava uma lata de tinta, subiam lá no galpão, lá no hangar, tinha alguma coisa lá, e pintava o nome da... da cidade com letras, todas garrafais que pudessem ser vistas de cima. Então, como ganhava por letra, a ideia era procurar cidades com nomes grandes. Então, Arcadélfia, por exemplo, então ele vai pra Arcadélfia pra pintar... E tudo com caronas. E tudo com carona, porque o dinheiro era pra outras atividades. Então... Enfim, conhece o... em Baton Rouge, ou em... como é o nome da principal cidade de Andaluzia, que eu sou proposto também? Baton Rouge mesmo, né? Não conhece. É essa que... que tem o carnaval? Orlã... Orléans... Orléans... New Orleans... New Orleans... O prédio se chamava New Orleans. New Orleans, eles conhecem artistas e tal, enfim, tem uma vida... em plena lei seca. Price, nas suas orâncias, chega em New Orleans. New Orleans. New Orleans, ele se envolve lá com aquela... aquele grupo de artistas e tal, então a gente está se sentindo um artista, entendeu? Me lembro bem que ele disse que conheceu um sujeito que fazia uns... uns brincos auriculares, que consistia em fazer um... um molde da orelha das moças, e ele preparava aquilo de madeira, ele encaixava no pavilhão auricular da mulher e ficava pendurada as joias, não precisava perforar a orelha... Nossa! Que genial! Ele disse que tem umas coisas bastante interessantes e... Enfim... O jovem, jovem que devia estar com 20, 25, 27, 26 anos, andando perambulando pelo sul dos Estados Unidos, e em certa altura conhece um dos amigos dele, resolve ir ao México. e provaram lá uma tequila, e gostaram muito da tequila, e o rapaz disse, não! Tequila boa é no México! Que na origem! Fomos ao México. Para ir para o México, eles se dirigem, eles combinam com esse mexicano, que teria todo prazer de levá-lo ao México, que se dirigia e tal, e comprei um encontro em Santa Fé, Novo México. E... E no dia certo, o prazer e esse amigo estão lá na estação de Santa Fé, esperando a chegada do mexicano. E... dentro do esperado não aparecem. Não lembrou. Então eles ficam um dia, um dia, um segundo dia esperando o mexicano chegar, estão dando mais um dia pra ver o que ia acontecer, e o prazer se conta que sentado nos trilhos, da Estrada de Ferro, veio rolando pelo vento um jornal. O jornal veio rolando, bateu na perna dele, se enroscou na perna dele, e ele pegou o jornal, abriu aquela folha, era uma folhetão, e uma notícia chamou a atenção dele. Chegará amanhã, a Flagstaff, Arizona, o... pesquisador... do... do museu lá de Chicago, Barnum Braus, que o retrato estava na exposição, que a gente fez aqui no São Duplass, a gente tem uma exposição no São Duplass, e que tem uma fotografia do Barnum Braus. Barnum Braus, pra lembrar aqui, entre outras coisas, está ligado ao nome de Clovis, o encontro do homem americano, que tem ponta de lança associada, a ossos de... da Megafall. É... E era um pesquisador conhecido, aí o... o colega que estava com ele, vira direto ao jornal, e disse, você vai fazer o que, Luelen? Ele disse, vou pra Flagstaff. Pergunta aí que passou, foi pra Flagstaff, que é o... o dia, o dia seguinte, viu? Esperou o Barnum Braus, o Barnum Braus desceu do trem, ele repenseu pela fotografia, e depois, se apresentou, e... o Barnum Braus viu aquele rapaz se apresentar, e disse, queria trabalhar... queria trabalhar com o senhor, e disse, um dólar por dia. eu vou lembrar que o Braus era forte. Estava no auge da sua... Pegou as malas do Barnum Braus, pegou as malas do Barnum Braus, e... foi pro hotel, né? Levar pro hotel e tal, tirou no hotel, queria pagar e tal, aí... aí é que ele disse, eu queria trabalhar com o senhor, aí eu ando tudinho com a Foscis. Eu gostaria de cavar pra Foscis, os cavar pra Foscis. Um dólar por dia. Ele trabalhou durante 30 dias, com o Barnum Braus, e o Barnum Braus gostou muito da... da intimidade dele, e ele me contou que, quando ele achou o primeiro osso, ele disse, era isso que eu quero fazer daqui. Aquela... Se reencontrou... Aquela história toda, de história, de laboratório de química, de pintar tetos de... de galpão de... de pequenos aeroportos e tal, tudo o que se resumiu naquele primeiro fóssil. Que ele encontrou ali no... Isso teria sido em quanto, mais ou menos? É... É no final... É no final da década de 20, princípio... É... princípio da Cid. Eu não tenho essas datas certas, eu tinha que conferir, mas Cid é mais ou menos pra aí. Só pra me situar. E ele perguntou ao Paulo Brau, o Paulo Brau pagou a ele, e disse, o que é que eu faço pra continuar fazendo paleontologia? Eu disse, você tem o curso, eu tenho o curso de História. Você vai aqui perto, em Oklahoma, procura lá a Universidade de Oklahoma, e faça o curso de Geologia, e faça as disciplinas de Geologia necessária, Geologia necessária. Então, ele foi, se inscreveu, começou a cursar Geologia, e cursar o... as cadeiras geológicas que eram necessárias pra isso. Aquela foto que tem ele lá, preparando, um peixe grande e tal, e tal, é assim, mais ou menos dessa época. Então, nessa época, ele estudou Geologia, fez tudo que tinha que fazer em Geologia, desenhando bem. Uma vez, ele fez um desenho de um gafanhoto, professor de Geologia, e o professor alegou que ele copiou. ele fez um processo rumoroso, foi parar na mão dela, e o... pra esse ciclo, ele me perguntou muito bem, copiei de onde? Eu copiei de onde? Se defendeu muito bem, né? E o desenho dele, ele faz um gafanhoto segmentado. segmento por segmento, pata por pata, tal, da casa, com a cena, Esse desenho, eu gostaria de ter, de ter me dado esse desenho, mas não me deu. Esse desenho ficou com a família, que é uma beleza, esse desenho. Caso dessa história, e a família toda conhecida, da acusação, ele ficou muito triste de ser, acusado de ter copiado, né? Porque ele pensava que tinha feito. E terminando o curso, enquanto isso, ele começou a coletar fossas. Aqueles peixes grandes, peixes que estava ali nessa parte aqui, peixes que estão ali dentro do comprimento, macropropel, e, por exemplo, e ele, não só coletava, como ele preparava e levou pra Universidade, de Oklahoma. Então, a alma materna do Price era a Oklahoma. Houve uma incompreensão e uma maldade, de certa forma, quando ele estava aqui já no Brasil, de dizer que ele não tinha curso de origem. O Price é um artista, não tem curso de origem, mas ele tinha curso de origem. Ele sabia muito, ele sabia a geologia necessária para compreender a escavação. Os perfis dele, os perfis que ele fez, tanto em Uberaba, a partir do topo do basalto, até o topo do baú que eu volto em Uberaba, e os perfis que eu fiz depois com ele no Maranhão, é feito com nível de mão, simplesmente, mas bastante detalhado e bastante descritivo. Que não deixa perder para o que é feito ali. Não, de jeito nenhum, exatamente a mesmo mesmo, só que nem com nível de mão. Ele não precisava trabalhar com Teodolito, nem pra cheia, diga. Nessa época, então, que ele fez esse curso de Geologia e continua com as suas colegas, ele tinha algo que seria um orientador? Ou aí ele já estava para ele próprio? Ele era o que se chama, nos Estados Unidos, de undergraduate, né? Ele fazia graduação. Ele estava fazendo a graduação. Então, ele não tinha essas coletas de fósseis, ele fez, porque tinha um depósito perto da universidade, ele tirou as férias para fazer isso. Então, ele aprendeu, basicamente, assim, a coletar e preparar com o Marlon Brown, mas depois ele se aprimorou... Não, ele coletou com o Marlon Brown, quando aprendeu a preparação... Devia ter alguém na universidade que ajudou ele na preparação, mas isso eu não sei. E, enfim, ele viveu aquele ambiente universitário da universidade de Oklahoma. Um biógrafo do prazer mais detalhado vai ter que dar um pouquinho mais de Oklahoma, né? Para pegar informações da época. Eu pedi Salsifeli uma vez e Salsifeli me mandou uma foto, mas nessas enchentes que a gente tem aí, perdeu-se. Mas, em qualquer momento, a gente perdeu qualquer coisa. E o que é importante é traçar essa linha e entender como é que, vamos dizer assim, surgiu a atividade do Price, uma folha de jornal trazida pelo Beto, um álbum que chamou a atenção. Esse é o Light Maltich. É o Climax da história dele, né? Então, ele terminando o curso em Oklahoma, passa em Oklahoma, o Romer. Alfred Scherr, ou Wood, ou não é? A maior autoridade em HEPs primitivos, ou acho que a gente vai chamar HEPs primitivos, MAMAO-LIKERA ETAILS. E mais em capitalinos, então, naquelas formas mais procolofobia, procolofobídeos e outras formas mais vazais. Porque havia uma preocupação muito grande da paleontologia nessa época com origens dos mantis. O Bruno, da África do Sul, tinha acabado de fazer isso. As descobertas dele, encontrou os depósitos triástricos e aventou a possibilidade dos sinapsídeos estar na base da origem dos mamíferos. Então, isso se transformou em uma importância muito grande, porque você passou a conhecer os mamíferos muito, tudo dá uma atenção muito grande às primatas, e depois tentar descobrir o que é que dá origem aos mamíferos. O que não é uma coisa clara, evidente. Começou a conhecer os dissinodontes e os sinodontes e outras formas desse tipo. Até hoje isso não está muito claro. Então, o Romer percebeu que pra você puxar as linhas filogenéticas, você tinha que não ir no topo daquele grupo, mas ir na base. Você tem os anfíbios, você tem os primeiros répteis, então você tem os primeiros répteis e você vai ter os sinapsídeos, e dos sinapsídeos, da base dos sinapsídeos, você vai puxar os anfíbios. Então, foi só uma pesquisa intensa com o que o Bruno tinha feito na África do Sul, com os russos que tinham desenvolvido no perniano, nos rurais, e com o que estava sendo feito na Argentina, através de alguns trabalhos que iam medindo, no Sul do Brasil, Fomínia e no Texas. E no Texas, descobriu, pelo Texas, eu estou descobrindo depósitos. Triáspios. Triáspios interessantíssimos. Então o Homer volta animado, o Homer está em Chicago, sabe? Volta muito animado e vai visitar esse diretor do Curso de Geologia d'Oclá-Roma, que eu não me lembro mano, e diz que ele está abrindo uma nova linha de pesquisa. Ele vai publicar o segundo volume do Vertebrei de Paleontologia, que o primeiro foi um pequenininho, ele vai publicar um livro mais espelho, extenso, sobre o Vertebrei. A segunda edição, aquela grande marrom, é a terceira. Vai desenvolver os trabalhos no Texas, que tinha lá e descoberto bons afloramentos, e vai dar continuidade aos trabalhos dele junto. O Homer assumiu aquela bibliografia índice da paleontologia da Norte América, mas ele queria fazer um volume específico para ter aquela data. Daí para frente ia ser do mundo todo, mas ele tinha que fazer a parte da meta exclusiva do nosso ambiente. E ele fez, com dois volumes que tem. Que era o grande Google da época. Exatamente, e sem aquilo ninguém faz nada. Eu não trabalhei muito com aquilo. E precisava de três pessoas. Ele precisava de um ajudante de campo, ele precisava de um bom desenhista, e ele precisava de uma pessoa que ajudassem as pesquisas. Aí o diretor da escola, o diretor da faculdade de Oklahoma, diz ao Alfred, eu tenho um aqui, que são os três. Isso, dez horas da manhã, eu apresento o prazo a um momento. e o Price conta que meio-dia já estava viajando para Chicago, estava embarcado no vagão do trem. Convenceu rapidamente da suficiência, né? Então, esse é o verdadeiro início da história do Price. Aí ele vai para Chicago, e Chicago pode ser seguido através da bibliografia dele, toda a atividade que ele fez com o Homer. Como eu falei, a meio-dia ele já estava no trem, seguindo para Chicago. E em Chicago ele trabalha com o Homer, e a vida dele profissional pode ser seguido. Aí, e alguns detalhes que a gente possa lembrar, é que as universidades americanas prezam muito a atividade física. E ele tinha uma atividade física importante. Ele fazia boxe. E ele era sparring, de um lutador que gostava muito que ele fosse, lutasse com ele, porque o Price era canhoto. E ia ter aquela canhota... Potente. Potente. E realmente o Price tinha uns bíceps, que ele fez bem os ônus marcos. Goxiador. Goxiador. E por isso, que tinha aquela orelha, deformada, a orelha de couve-flor, porque no tempo que ainda não tinha antibiótico, ele tratou aquilo com... Não perdeu a orelha, porque apareceu a sulfa. E ele tratou aquilo com sulfa, e conseguiu ficar com um pedacinho pequeno da orelha. Mas, era uma orelha que tinha sido inflamada, e tinha perdido boa parte da... da cartilagem. E, por isso que ele era também muito bom na picareta. Ele pegava uma picareta assim e desmontava o afloramento. Potência ele faltava. em relação aos afloramentos, ele era bom para desmontar os afloramentos, para chegar no nível que tinha os flores. E ele também tinha um olho, disse que ele ia dentro do carro, ele parava, dizia assim, aquele afloramento ali tem força. Ele chegava lá e tinha... já tinha um jeito, um olhar bom. e eu particularmente com o Homer, ele... no Texas, eu não vou parar nesse... Não, não vou parar aí não, porque nesse lugar não tem nada. Parar aqui, não, não vou parar aí não, porque nesse lugar não tem nada. É o mesmo lugar várias vezes e tal. Um dia ele foi sozinho para o campo, o Homer resolveu um problema qualquer... na autoridade lá, ele foi sozinho para o campo, parou lá e foi nesse afloramento, que ele achou o... o ovo, o ovo mais antigo, o ovo do velhinho. Homem era teimoso. Homem era teimoso. E mas... Enfim, quando convidaram o Homer para a Harvard, se eu sou homem, eu podia pedir para o... o MCZ, o ozinho, o ovo comparativo dos homens, e Harvard. Homem fez três exigências. Uma que ele queria levar a biblioteca dele, isso implicava ter uma sala adequada para instalar a biblioteca dele, e a bibliotecária que o ajudava a fazer o... a bibliografia índice da paleontologia do... Que já era treinada. Já era e já estava subindo isso. Segundo lugar, levar o Price. o Price. Ele vai com... E outras exigências da teórica. Mas essas duas exigências foram perdidas. E o Price se desloca. Segue o... Aí já está aí... Acredito que ele ficou toda década de 30, com o Robert. E da vida dele em Boston, ele voltou a coisas interessantes. Aí é que ele estava na Lei Seca, né? Massachusetts. Não sei se ele morava em Boston ou em Cambridge, né? Acho que é Cambridge, mas... o dia comparado eu fiquei queridos. Massachistas. Não creio em que... E o... E... Eles... Reuniam... Os amigos... Para tomarem... Para... Beberem. Então pegava álcool, eles... Botavam uns pozinhos dentro... Tipo... Fissurro... Sacudindo aquilo... E tomavam. Era o jeito, porque... Não se vendia. Não se vendia. E aquilo botavam num garrafo, num galão... Tampavam a vez... Ficavam cada um sentado na ponta de um salão... No meio de um salão... Abria aquilo, daquele jeito de segurar um galão... Tomava assim... Tampava e... Empurrava com o peco... E saia rolando, misturando... Tem uma cena que ele conta assim... Que... Uma bebedeira... Noturna... Com álcool... Ou quando dava um sorte... Porque o Barbó... Que era o diretor do... Do MCZ... Do MCZ... O Z é o filho... Comparatrizão... O Romão... Estudava... Afibis... E tinha uma equipe coletando afibis em Cuba... Então o cara pegava... Importou... Estudava de certa altura... De certa altura vinha uma garrafa desse tamanho assim... Com uma rãzinha... Direto pro gabinete do diretor... Então eu não ia pro gabinete do diretor... O diretor destanchava aqui... Pegava uma pinça... Tirava aquela rãzinha... Jogava fora... E... Distribuía o rum... O rum cubano... O rum cubano temperado com uma rãzinha... Com uma rãzinha... Assim... Um animalzinho... Limpinho... Que não tinha problema... Não contaminava... Não... E passava na alfândega... Porque era material científico... Então... Essas outras... Fascinações... E nessa época que eles estavam no MCZ... É que é organizada... Que é famosa expedição... Na América do Sul... Que é o... Teldor White... White de Nova York, né? Não... Na Nova York, não... É... Não sei onde é que ele estava... Tem que ver... Depois o White foi trabalhar lá naquele... É... National Dinosaur Monument... O organizador daqui... E veio o Price... E uma outra pessoa que eu não consigo lembrar... E que é a expedição... É a expedição... De 1937... Em que é coletado... O... 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 O Chile... O Chile foram para o Peru... O Chile... O resto... O Argentina... O Chile... E o... Parece que voltou daqui... Ficou aqui... E aqui foi quando ele teve... Um contato com... Rocho... Matias Rocho... Matias Rocho... Então... O Price participou... Ativamente da descoberta... Do... Do... Histórico Saurus Price... Ah... Sim... Sabia... O... 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 O material... Fez uma divisão... Mas o... Histórico Saurus só tinha um... Foi levado pra lá... Pra estudo... Só foi estudado pelo... Pelo... O Cobert... O Cobert não teve no campo... Não... Ele se... Anos depois... É... 70... Né... Iséro... É... 40 anos depois... É isso? Isso... Então... É... O Rocho... O Rocho... O Rocho... O Rocho... O Rocho... Aqui dentro dessa instituição, que hoje é o Museu de Ciências da Terra, essa é só de paleontologia, você tinha dois pontos de vista. O era o ponto de vista dele defendido, ambos corretos, defendido pelo Luciano Jacques de Moraes, que desses fósseis todos precisam ser estudados, manda para um especialista da Código. Que é o que ele fez com os fósseis cretaces de Sergipe, de Júlia do Norte, com o material do Demonia do Paraná e tal, e ele promoveu mais ou menos isso. E Luciano Jacques de Moraes, ele pagou essas pessoas para estudar. E ele teve a vantagem de quem estudou os materiais dos moluscos, que foi a Mauri, que era a neta de uma brasileira, né? A Lota Joaquina, que inclusive foi dada em homenagem à rainha. O avô era membro do corpo diplomático e foi ser uma dessas... representantes do povo da Ponte Azul. A Lota Joaquina, que era uma menina, a Lota Joaquina, foi uma homenagem. A Lota Joaquina é Mauri, é o Mauri, não seria a pronúncia. Enquanto que o ponto de vista do roxo, não, era estudar o material aqui. Formar pessoas. É, formar pessoas aqui. Ele tem a obrigação de estudar, ele a duras penas consegue descrever um alto-ungulado, um alto-ungulado, me diz aí o nome principal do gênero do alto-ungulado, que é o Toxoma, um Toxoma do Acre, que ele chamou de Toxoma Lopese. Lopese. Ah, Lopese. 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 E isso está... É o primeiro vertebrado fóssil descrito dessa coleção. Pelo que eu sei, da coleção do atual Museu de Ciências da Terra. Então é esse Toxoma descrito pelo roxo. Mas a proposta do roxo ia ficar perdida. Ele tomou um tempo enorme, porque formava esses paleontólogos e tudo. Então é um negócio do... O peso da ideia do Luciano é mais rápido, porque você divulgou os fósseis e permitiu sair do... da camisa de força de Minas Gerais, do quadrilátero ferífero e do ouro, do ferro e do carvão. Você pode voltar as vistas pro Nordeste e saber que você tinha enfrentado isso. E isso mais tarde, para as pesquisas petrolíferas, foi extremamente importante. Então conta até para essas vistas. Exatamente. Você conhecia as bacias, a limitação das bacias. Então foi algo notável. Aqui, ó. Fósseis Cessiários do Brasil. A Carlota. A Carlota, de 24. Esse livro deve ter sido publicado em 26. Ou publicado pelo menos 4 livros desse tipo. Esse é o de Piratas, Cessiários. Principalmente esse ano. Põe lá. É... Não sei se vale a pena mostrar. Pode estar. Carval. O quarto, né? Foi até... Essa era a última? Não, acho que foi até 19. Mas nem todas são fósseis. Ah, sim. Sobre carval, sobre diferentes espécies. Mas isso é uma série muito interessante, que é a série de monografia do antigo Serviço Gênero, Lógico e Mineralógico do Brasil. É um material histórico. Aí, de volta pra... Da conversa com o Roxo, o Roxo convida o Price. Venha pro Brasil. Isso no contexto desse campo... Desse campo, porque o Roxo veio do Price primeiro. Um americano. Mas não era um americano, era um brasileiro, que fez paleontologia, falava inglês e que sabia o que era uma balatória de paleontologia. Sabia trabalhar muito bem. O Roxo viu o atalho de todo o programa dele ali na figura do Price. Então, ele fez o possível, prometeu muitos fundos e usou todo o prestígio do pessoal que ele tinha pra trazer o Price e o Price poder ser contratado, que não era fácil também. E aí, estamos no ano, chegamos a 39, os Estados Unidos começam a se preparar pra guerra. Entra na guerra na Europa, contra a Hitler. Então, como baluarte da liberdade na América. Não demorou tanto como entrou na Primeira Guerra. Já foi mais fácil. Recebi o que você não podia... Os alemães fizeram uns erros diplomáticos junto com o México. E os Estados Unidos se viu na mediação militar na guerra e começam a recrutar gente pra mandar pra Europa e combinando com 40, 41. Quando é que é o ataque de Piharbon? É 40, né? Acho que é 40. Você olha aí se é 40. O ataque de Piharbon. Então, começaram de fato... Há duas frentes de batalha. Tanto na... No norte da África. Guerra no norte da África. Europa. Que, se não me engano, o Simpson participou. E... No norte da África. Na Europa, sim. E... No... No... No Pacífico. Principalmente os fuzileiros a mais no Pacífico. E o pessoal começa a ser convocado. E o Price nessas alturas é uma cidadania americana também. Ele é revolvido um pouco pelo comportamento pacifista dele. Ele é essencialmente uma pessoa pacifista. Ele sempre foi e conseguiu a vida inteira. E o... Todo o pessoal que ele conversa, inclusive, o Smith Burward, que era o diretor do Museu Britânico. E aquela carta que está ali na... Na... Na exposição dele, dizendo, vá pro Brasil. Você tem uma quantidade de fazer paleontologia de primeira. Porque é muita coisa interessante. E ele vem pro Brasil e consegue resolver todas essas demarches burocráticas. O empenho do Rocho, em particular, foi algo notável, né? Foi um empenho muito grande. O próprio homem, apesar de perder um... Um aluno que ele está fazendo, ele suspendeu o doutorado que estava fazendo. Não concluiu o doutorado. E apesar de perder o aluno, o Romano, ele concorda. Ele vem, que é a vida dele, né? Daí pra frente. Ele vem aqui e se estabelece. E começa a realizar o que ele chamou de montar um laboratório de paleontologia de veterinários. Ou seja, um lugar onde você pudesse ter as coleções e os preparadores. A coleta... A coleta de fósseis. E o estudo, ou seja, uma biblioteca. É aquilo que dá uma noção verdadeira de museu. Em que é a aquisição, a conservação, ao estudo e à divulgação. Todas as etapas. Ele propõe todas essas etapas. Ele organiza a paleontologia de vertebrado e servindo o modelo que ele faz para a paleontologia de vertebrado, servindo para os outros ramos, para os colegas dele que estavam fazendo os outros ramos da paleontologia. E aí, sem dúvida, a gente tem que dizer que o trabalho do Price é o mais importante para o paleontólogo brasileiro. É indiscutível. Se alguém merece o título do pai da paleontologia brasileira, sem dúvida nenhuma, é o Price porque ele coletou, conservou, pesquisou e divulgou o Conselho do Brasil de uma forma intensa e muito grande. E de uma forma a formar uma geração toda para manter o trabalho dele. Certo. E se a gente for fazer essas árvores filosóficas, eu seria o neto do filho do Price. e vamos dar uma bilhete de chá para o Alex. O Alex já seria neto do Price e você já seria bisneto do Price. Tá bom? Meu bisavô. Não é possível. E se contar comigo, você seria diretamente filho do nome dele. Então, é um prazer falar sobre o Price. Sempre é bom eu gostar de aclarar essas coisas. Porque eu já ouvi muitos mitos do tipo, o Price estava perambulando, pedindo carona, pelos Estados Unidos, aí parou o Roma e perguntou se ele não queria uma carona, não sei o que. Ele tem que conhecer. Não é nada. Então, essa é a história real oficial. Essa é a história oficial, pelo menos como me foi contada. Pelo próprio. Pelo próprio Price. E, gente, a história do Price é enorme, inclusive por causa das contribuições dele. No primeiro vídeo do Diógenes, ele conta um pouco sobre a relação dele com o Price, que seria a sequência desse vídeo, basicamente. Então, eu convido vocês para ir lá assistir e pegar essa parte em que o Price já está situado aqui no Brasil, já está com os seus laboratórios estabelecidos e começa justamente a trabalhar nessa nova geração. E a gente, então, tem aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história não contada do Price, que levou a sua origem na paleontologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Diógenes, por se dispôr a falar tão bem e sobre coisas tão interessantes sobre o Price, que é sempre um prazer aprender mais sobre ele. E agradeço imensamente vocês que acompanham o meu canal, que deixam like, compartilham, comentam. Muito obrigada. Muito obrigada, principalmente, às madrinhas e padrinhos do meu canal, que ajudam financeiramente a manutenção. E se eu estou aqui e consigo fazer esses tipos de vídeos, são graças a vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, Diógenes. Ficamos por aqui, então. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente!